Santa Catarina é o nosso estado, né? É riquíssimo! Você vai ver agora Tijucas, uma cidade que é empreendedora, está atraindo olhares do mundo inteiro, inclusive empresas daqui exportam para o mundo. Conheça Tijucas! Tijucas hoje oferece para o empreendedor do ramo da náutica um mar de oportunidades. Nós temos hoje 17 quilômetros frente ao mar e temos 16 quilômetros de rios onde seis deles são navegáveis. Tijucas já apresenta grandes resultados dentro de todo o processo da náutica. Hoje nós respondemos por grande parte de todo o processo de inovação e tecnologia do setor náutico e também grande parte do setor de motorização, que é utilizado em todas as grandes embarcações do Alto Luz. Nessa área ali. Além de todas as vantagens administrativas que o município de Tijucas oferece ao empreendedor, que está chegando na cidade, nós vamos falar também de alguns investimentos que já estão inseridos na cidade. Alguns deles já se encontram aqui dentro do Rio Tijucas e um deles que já comporta hoje a Top Line Arts, que é uma empresa, o primeiro estaleiro de Tijucas, que produz barcos hoje de 27,5 a 58 pés. E aqui, atrás de mim, você pode ver a Marina do Tijucas. É um empreendimento da iniciativa privada, dos poucos nos últimos anos certificados, com duas rampas de acesso e 23 lotes disponíveis para venda. Pena que eu não vou conseguir passar todas as oportunidades de negócios que a gente tem em Tijucas. Mas quero registrar aqui, rapidamente, dois grandes negócios, ou melhor, duas grandes empresas que estão em Tijucas. A primeira dela, o Grupo Nex, construtora, que está fazendo uma série de grandes investimentos na cidade de Tijucas, que nos deixa muito contentes. Outra grande empresa também que aportou agora em Tijucas há pouco tempo foi a Hoff Recapagem, uma das maiores recapadoras do Brasil. E, por último, Pestana Leilões, um dos maiores leiloeiros do Brasil, que em breve estará aqui em Tijucas fazendo parte de todo o nosso cluster de grandes empresas. Então, você, empresário que quer fazer o seu investimento em Tijucas, aproveite todas as nossas facilidades administrativas, aproveite e desfrute da nossa localização geográfica privilegiada, no nosso metro quadrado, sendo ele o melhor da região sul do Brasil. E Tijucas está de braços abertos esperando você. Tijucas, uma cidade empreendedora. Vem investir aqui. Tijucas, uma cidade empreendedora.